Bichas, então faz isso por quê? Qual é o mal que eu vos fiz? Será que em Angola não tem moçambicano? Será que também eles fazem esse tipo de coisa? Por que é que vamos no Estado nos maltratar assim? Entre os dirigentes se maltratam assim, os povos deles deixam, mano. Mas nós somos um povo. Nós somos um povo. Entre nós, povo, temos que nos ajudar, mano. Já não vou dizer entre dirigentes, dirigentes, mas entre nós, povos, mano. Qual é o mal que eu fiz a Moçambique? Pelo amor de Deus, qual é o mal que eu fiz a Moçambique? Fiz dentro da Moçambique. Qual é o mal que eu fiz a Moçambique? Eu entrei a Moçambique porque estava a fugir da Angola. Eu tenho provas. Eu tenho provas. Vamos provar em tribunas internacionais. Por isso que vocês não querem me fazer sair. Vocês querem me matar no silêncio. Vocês querem me matar no silêncio? Cadê as drogas? Tráficos de órgãos? Eu não aguentei calar. Porque a Carol é uma amiga colivinha, pequena, no meu prédio. Quem matou a Carol é o Rui. Rui vem de quê? Vem de droga. Tráfico há quanto tempo? Há anos? Será que vocês não sabem? Hã? Será que vocês não sabem? Hã? Então a Angola tem a mesma investigação criminal? Hã? Vamos falar. Se realmente o governo angolano não quisesse trabalhar, eu dei a minha cara. Eu dei a minha cara. Eu dei a minha cara. Quantas pessoas, eu já fui queixando, eu tô receado. Tá aqui, esse é troficante, tá aqui, quilos, tá aqui, quilos. E não houve nada. Ainda as pessoas saíram a falar que eu, mas é negado. Hã? Então eu dei conta que não querem trabalhar. Mas eu vou dizer assim, olhem pro povo angolano, tá sofrer, manos. Tenham um pouco de amor. General Miala, quando estiveste na cadeia, passaram o cotô a passar hoje. Eu te ajudei. Quando o povo se rebeliou, queriam te queimar na cadeia. Eu te ajudei. Não, ele não tem nada a ver, ele também é inocente. O presidente Eduardo também quer lhe matar, ele também é inocente. Hoje, te deram o poder. Vê o que tá dando a me fazer. Vê o que tá dando a cooperar. Manjenas decidiu quebrar o silêncio e começou a atacar aqueles que estão envolvidos no narcotráfico. É isso aí, minha família. Eu acho que pra quem acompanha o caso Manjena, durante um bom tempo não viu Manjenas, apenas a mami que estava a falar. Porque o Manjenas estava a recuperar as forças. Mas, pois, não é fácil você receber a notícia da morte da tua filha e não ter o corpo da tua filha pra você realizar o funeral. Ok? Manjenas, bastava num momento de reflexão profunda e agora decidiu falar, apelar as autoridades, apelar o governo moçambicano. E questionou, por que o governo moçambicano está fazendo isso com ele? Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui pra vocês, o vosso boi Henrique Estresse pra mais um nosso canal pessoal. Quem não tem inscrito, subscreva no canal, deixe o gostei do like porque é muito importantíssimo. E ativa o seu número de nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades, está difícil tratar passaportes, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem, está muito difícil e você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. Contacta agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto e a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto, pode escrever. Minha família, até os dias de hoje, a filha do Mangenas ainda não foi enterrada. Os familiares estão sempre a receber informação. Ah não, vamos mostrar o corpo, vamos mostrar o corpo. E até os dias de hoje, nada, nada. Epa, não dá para entender o que realmente querem fazer com essa família. Eu já não sei mais, ok? Pois em nenhuma parte do mundo o governo priva o corpo de uma menina durante muito tempo. Não existe, ok? E o Mangenas decidiu quebrar o silêncio e mandou uma mensagem às autoridades angolanas e às autoridades moçambicanas. Bom dia, Espalopes, Angola, Moçambique. Muito bom dia. Eu venho por esse vídeo pedir mais uma vez clamar por um socorro. E já que agora aproveitar que esse vídeo chega até a nossa ministra do interior de Moçambique. É com muita dor que eu peço à senhora, pelo amor de Deus, que me dê pelo menos um minuto um dia. Preciso falar com a senhora. Um minuto pelo menos. Que a senhora me ouça. Um minuto. Porque eu não sou nenhum bandido. Eu não sou nenhum traficante. Eu não sou nenhum assaltante. Eu estou a denunciar pessoas que estão no governo da Angola. Exercem cargos grandes em Angola. Mas estão metidos no narcotráfico. Eu não estou a dizer o Estado angolano. São pessoas que estão posicionadamente bem no governo da Angola. Será que vocês não notam? Vocês moçambicanos ou o governo moçambicano estão a meter a mão onde o mundo todo já sabe o que eu estou a viver. Será que o governo moçambicano não nota? Se for vontade de força terem que me matar, off, eu não vou recuar. Vamos matar o governo moçambicano. Mas off, eu vou morrer. agradecendo a Deus porque é muito sofrimento que vocês estão a me fazer. Estão a me fazer passar. Eu fiquei um mês e duas semanas sem ver a minha família. Vou ver a minha família quando a minha mulher você lhe dá uma alta da maternidade. Quando a mulher vem ter comigo no outro dia vou sair na rua para ir até o hospital. E sentar-me com as doutoras e a doutora a cubana disse-me assim é o pai? Sim, sou o pai ele é a mãe. É, com muito adoro que eu venho dei para falar com vocês mas a vossa filha teve duas paragens cardíacas. Uma é 21 e uma é 22 horas. Morreu 22 horas e 5. nós fomos avisados no outro dia às 11 horas ver só aonde esse problema está aí para o povo moçambicano. Pelo amor de Deus eu não tenho nada contra Moçambique. E já agora a senhora ministra pode ser que a senhora não sabe todo mundo que vem ter conosco só diz assim é a ministra que mandou é a ministra que mandou cortar a luz é a ministra que mandou é a ministra que nos mandou pôr nessa casa onde soldaram a janela não tem corrente 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 de energia nas tomadas que eu tenho uma filha de um ano e um filho de três anos governo moçambicano pelo amor de Deus eu vos peço encarecidamente já o meu embaixador eu já não falo mais nada porque saiu todo jornal a falar que tem me apoiado eu nunca vi a cara dela nunca vi nunca vi disse que eu estou no governo moçambicano nunca recebi uma visita de ninguém nunca recebi só uma boxa ou uma t-shirt de alguém nunca muito pelo contrário fui roubado na minha pasta mil e duzentos dólares minha pasta romperam todo mundo que tenta me ajudar sai prejudicado o diretor da imigração o alto não sei o que que essa passar mas foi o único senhor que saiu da imprensa a dizer que o casal angolano já não vai ser estraído para Angola ele que saiu a falar isso foi atacado de uma maneira espetacular isso para falar para o mundo o que que eu fiz a Moçambique o que que a minha família fez a Moçambique eu estou a fugir da Angola porque fui baleado na cara no peito nas costas material de um prédio do quinto andar e violaram a minha mulher dentro de casa essas provas todas que eu estou a vos dar povo moçambicano será que não é suficiente mas o que vocês querem ouvir parece é outras coisas né as drogas tráfico de órgão eu via já fiquei cheio várias vezes via que não tem solução solução fiz bem fugir fui embora eu ia queixar não saia nada vou fazer o que mas no meu prédio quando vem fazer já então tipo eu não sou nada eu sou Mangenas fala um músico em Angola que não conhece Mangena não tem fala um famoso em Angola que não conhece Mangena não tem fala um dirigente em Angola que não conhece Mangena não tem o único em Angola que andava com o carro HDA escrito letras grandes pode estar passando o presidente João Lourenço qualquer ministro do interior e o laborio todos viram tá de Mangena no que a Rio Vermelho letras grandes HDA HDA crime zero por que que o governo angolano se realmente quer trabalhar então vê só o que eu estava a dizer vê o que eu estava a dizer se você o governo angolano realmente quiserem trabalhar vê o que eu estou a pedir o gás está vendo droga vocês não lhe prendem por que porque trabalha com o homem do sique o pavo louro vende droga não lhe prendem por que porque trabalha com o homem do sique agora querem vir prender o genie ah chefe graciado pelo amor de Deus se tiveres que me matar mata já sem vontade sem vontade dos homens mata eu a minha vida está entregue a Deus mano a minha vida é entregue a Deus não os homens agora você está me torturando psicologicamente mas eu vou vos provar que Deus existe mano Angola vai se safar disso e vão trazer problemas a Moçambique eu conheço muito bem os angolanos senão nossos governantes iam vir falar genie vamos trabalhar quem está nisso eu vou te falar fulano fulano prova prova disso prova disso prova disso vocês não querem matar para silenciar a coisa vocês querem matar para silenciar a coisa eu nunca vende droga toda Angola sabe todos que vendem droga Angola sabe então o que é que querem vir matar o genie o que o genie nos fez dirigentes angolanos e eu digo mais assim quando o povo critica o MPLA eu vou dizer assim eu pensava que estava errado não é pessoas que estão dentro do partido MPLA dentro do partido e fazem coisas que envergonham o próprio MPLA essa é uma realidade essa é uma realidade essa é uma realidade o marido rão possas vamos ser sinceros vamos parar de nos enganar vende que mas é uma pessoa grande não é MPLA afinal é o que ele quer fazer ele fala como não isso tudo fica por minha conta vou ter as camisolas rola tudo tudo por minha conta tudo por conta dele tudo por conta dele e o que ele está trazendo as coisas ele pergunta se fez quem na África do Sul com o nigeriano estava fazendo o que com o nigeriano na África do Sul por que o genie fugiu da África do Sul por que o genie fugiu da África do Sul eu vou despedir assim povo moçambicano eu não tenho nada contra Moçambique eu só passei aqui pra ir embora tô de passagem pra ir embora mas se for vontade vossa terem que matar matem há pessoas que têm Deus manos há pessoas na vida que têm Deus há pessoas na vida que têm Deus ministra do interior de Moçambique pelo amor de Deus tu és mãe tu és mãe a minha mulher se saiu a falar o que falou todo mundo que vem tem conosco só fala é a ministra é a ministra é a ministra me pergunta tu és ministra do interior de Moçambique por que não tomas um deferimento a esse problema por que não chega a se falar conosco está aí minha família está aí é um lamento de um homem que só queria alertar de um homem que só queria denunciar aquilo que estava a acontecer no país mas infelizmente como a verdade incomoda muita gente ele está a ser perseguido está a viver momentos tenebrosos sobre o que queria falar a verdade desvendar aquilo que acontece atrás dos panos nesse país minha família vamos partilhar esse vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação para que este caso tenha um final feliz ao governo moçambicano mais uma vez entra aqui um corpo dessa pequena esmeralda por favor se o corpo se a bebê não morreu então era tudo bungler falem mas a incerteza está a matar esta família não tem errado não tem mesmo vergonha mesmo assim filipinho não tem mesmo vergonha guardar o corpo de uma pequena o que está a fazer com esse corpo qual é a ideia minha família se você gostou deixe o like para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoa Angola e abençoa você não chega agora estamos por aqui família não tem nada não tem nada Legenda por Sônia Ruberti